Recentemente, a Hyper Doja Cat lançou o seu mais novo single chamado Paint the Town Red. A música dá continuação a sua nova era que começou com o single Attention e marca, mais uma vez, a pré-fase do seu novo álbum de estúdio. Tanto na música quanto no clipe, nós podemos encontrar diversas referências bíblicas que Doja Cat criou em forma de alusão a todo o seu período como uma pessoa presente na indústria do entretenimento, ou seja, na indústria musical. E desde que a nova era da Doja começou, muitos estão acusando ela de satanismo, de vender a sua alma e tantas outras coisas. E é claro que com essa música não seria diferente. E é sobre exatamente isso que a gente vai falar nesse vídeo. Hoje, nós vamos analisar Paint the Town Red, o mais novo single da Doja Cat, que muitos prometeram flopar, mas tá bombando ao redor do mundo todo, subindo em todas as plataformas digitais a cada dia que passa. Nós vamos falar especificamente do clipe, que tem diversas referências e interpretações diferentes pra cada um. E vamos tentar entender por que as pessoas estão chamando a Doja Cat de satanista, por que esse clipe tem tanto dislike aqui no YouTube, por que tem tanta gente desaprovando esse novo estilo da Doja Cat. Nós tentaremos entrar na mente da nossa gatinha do rap. Mas, antes da gente conversar sobre esse assunto, eu vou me apresentar, tá bom? Oiê, muito prazer, eu sou o Noah, e aqui na internet eu falo sobre música pop. Nas minhas redes sociais, tu vai encontrar diversos conteúdos de análises de álbuns, singles, carreiras, curiosidades dos nossos artistas pop favoritos e algumas polêmicas também. Então, se esse tipo de assunto te interessa, e principalmente se tu gosta de Doja Cat e de rappers femininas, eu te convido a se juntar a mim, se tu quiser, é claro, pra ficar por dentro de todos os badalos do ramo musical. Vamos lá? Avisos antes do vídeo começar. Galera, o vídeo de hoje é uma análise, que é baseada em interpretações. Nada é uma verdade absoluta, nada é um veredito, cada um interpreta de uma maneira diferente. São referências que eu fui colhendo de outros fãs e de outras pessoas que analisaram essa nova música, esse novo clipe da Doja Cat, pra poder falar aqui pra vocês. Então, não, não tem nada concreto aqui, beleza? E dito isso, sou um ser humano, posso acabar esquecendo de falar alguma coisa ou errando alguma informação. Então, se tu sentir que eu cometi algum deslize, sinta-se à vontade pra me corrigir ou pra me complementar nos comentários desse vídeo. Ok? E agora sim, vamos lá. É, galera, essa nova era da Doja Cat tá repleta de dramas. Na verdade, desde que a Doja Cat começou a sua carreira na indústria musical, ela sempre foi rodeada por muitas polêmicas, ela sempre gostou muito de rebater hater, de provocar as pessoas, esse é o jeito dela. E deu certo por muito tempo, inclusive está dando nesse exato momento. Só que desde que essa nova era da Doja Cat começou, onde ela raspou o cabelo, raspou a sobrancelha, as coisas tomaram uma proporção muito louca. Inclusive, tem vídeos aqui no meu canal explicando detalhadamente tudo o que aconteceu desde o comecinho. Recomendo tu procurar eles, que estão bem explicadinhos. A Doja Cat tá vindo, de certa forma, já faz um tempo, perturbando seus próprios fãs, empresários e principalmente uma comunidade religiosa insuportável. E vocês acham que ela liga pra isso? Muito que não. Ela continua fazendo mais ainda. Desde o seu primeiro single, chamado Attention, pro seu novo álbum de estúdio, a gente já conseguia perceber isso. E cada projeto que ela lança dá uma ideia de que vai ter uma continuação que vai ser mais polêmica ainda. A Doja Cat, ela tá sendo acusada de fazer parte de seita satânica, de ter vendido alma pro diabo, de ser iluminati, de fazer alusões desrespeitosas a comunidades religiosas. Só que pra quem tem mais de dois neurônios na cabeça, e pra quem acompanha a indústria do entretenimento, especificamente a indústria musical, consegue perceber que a Doja não tá fazendo nada, além do que utilizar uma parte, entre aspas, ruim, né, da comunidade religiosa, do que tá na Bíblia, por exemplo, pra expressar a sua arte, pra expressar o tanto de saco cheio que ela tá com a indústria do entretenimento, e com tudo de ruim que a fama proporcionou pra ela, durante todo esse tempo que ela conseguiu ter a sua ascensão dentro do mainstream. E isso, meus amores, não é novidade pra ninguém, tá? Acho que as pessoas ou são muito novas no mundo da música, começaram a acompanhar logo agora, ou então é tá todo mundo cego e burro mesmo, desculpa falar, mas é isso. Por anos, muitos outros artistas já utilizaram esse tipo de abordagem religiosa, pra poder expressar, de alguma forma, algo que eles queriam dizer através de suas artes. E é bom vocês saberem, antes de mais nada, que pra essa nova era da Doja Cat, ela criou um alter ego, chamado Scarlet. Ai, mas Noah, o que é um alter ego? Um alter ego é tipo um personagem que um artista cria pra poder se expressar através dele, é tipo um personagem com uma personalidade diferente do que aquele artista tem. E agora vamos ver por que que Paint the Town Red tá causando tanta intriga por aí. Primeiramente, Paint the Town Red não significa apenas pintar a cidade de vermelho, é uma expressão de anos que pode ter vários significados, sendo os principais deles uma orgia extravagante ou ficar bêbado com amigos na rua. No geral, significa meio que causar muito. A Doja canta, se invadia, eu disse o que eu disse, eu prefiro ser famosa ao invés disso, eu deixei tudo subir pra minha cabeça, eu não ligo, eu pinto a cidade de vermelho. E aqui a Doja Cat basicamente fala tipo assim, gata, não interessa o que vocês façam, o que vocês falem de mim, eu vou continuar fazendo tudo aquilo que eu quero fazer. Relacionando esse verso com o vídeo em que a Scarlet tá banhada de sangue, a gente pode associar com ela literalmente matando qualquer um que entrar em seu caminho e tentar impedir ela de se expressar do jeito que ela quer. Na música, a Doja Cat também afirma diversas vezes que é bem sucedida e vai fazer o que bem entender. Ela deixa claro que não precisa mais da fama e que os seus fãs não são burros, mas aqueles fãs que são extremistas, são. Esse foi um verso muito polêmico na música da Doja Cat, que as pessoas falaram, nossa, mas ela tá chamando os fãs de burro. Só que tudo não passa de uma alusão a toda essa polêmica que ela tá vivendo, que tem vídeo aqui no meu canal, inclusive, dessa briga dela com os próprios fãs. Ela fala que não, ó, se tu é meu fã, tu não é burro, mas se tu for um daqueles fãs extremistas que quer cuidar de tudo que eu faço, que acha que sabe de tudo da minha vida, então sim, meu amor, tu é meio burro. É tipo isso que ela quis dizer. A Doja quer deixar claro que não importa o quanto façam ela de alvo de palavras negativas, e ela grita pros seus empresários que ela não precisa de uma pessoa grande pra fazer uma parceria. Ela literalmente vai fazer o que quiser, quando quiser, e se ela quiser, meu amor. E a lição final que nós temos da música Paint the Town Red é basicamente, Doja Cat é dona da sua própria vida, é dona da sua própria carreira, e ela cansou das pessoas tentarem controlar ela. Então, nada no mundo vai tirar a sua autonomia a partir de agora. Mas como eu disse, a gente não tá aqui pra falar só da música, estamos aqui pra falar do clipe, meus amores, que olha, deixou todo mundo muito confuso. Então, vamos lá. O clipe começa com o alter ego da Doja Cat, a Scarlett, botando a nova música dela, que é Paint the Town Red, pra tocar em um disco de vinil. A Scarlett tá toda coberta de sangue e pelada. E essa é a sua assinatura. E a gente não sabe ao certo por qual motivo ela é assim. Sentada em um escritório, ela arranca o seu olho esquerdo, podendo simbolizar algumas coisas. Sociedades secretas são muito representadas por simbologias de olho. Inclusive, a tal da pirâmide dos Illuminatis é desse jeito. Assim, a Doja Cat pode tanto ter ironizado o fato de tanto acusarem ela de participar dessas sociedades secretas, como pode também ter afirmado de forma subliminar que isso realmente aconteceu. Na Bíblia, em inglês, tá? Em Mateus 18, 9, que eu não sei versículo e essas coisas, encontramos uma fala que diz, e se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o e lance-o fora. É melhor você entrar na vida com um olho do que ter dois olhos e ser lançado no fogo do inferno. Logo em seguida, a Doja aparece em cima de uma espécie de diabo, o próprio tinhoso, gente, que ela mesma pintou. Inclusive, o clipe todo é baseado em pinturas, mesmo a mão que a própria Doja Cat fez. Enquanto ela está navegando pelo diabo, a gente pode ver metade da sua cabeça com uma lace, ou seja, uma peruca, e a outra metade careca. Isso ironiza todas as críticas perante o seu cabelo raspado que ela sofreu desde que fez essa mudança, como se o seu sucesso e o seu talento dependessem exclusivamente do comprimento do seu cabelo. Em seguida, a gente pode ver a Doja ao lado de uma figura de morte com uma foice. A Doja tá de vermelho, e essa cena basicamente representa a Whore of Babylon, ou seja, a prostituta de Babilônia. Babilônia, ou seja, Babilônia, era uma cidade com um império destrutivo, e a prostituta de Babilônia fazia parte disso. É tipo um espírito de cultura sedutora que renasce dos mortos o tempo todo e é engajado em destruir pessoas de Deus, forçando o movimento anticristo. Junto disso, essa tal morte do lado da Doja Cat com a foice pode simbolizar a carta de tarot de death, ou seja, morte, que nem sempre significa morrer de fato, e sim, mudanças. Essas duas representações lado a lado mostram como que a Doja Cat está pronta para mudar a sua carreira e seguir um rumo de gostos independentes com as suas próprias vontades de produzir arte do jeito que ela quer. Ao mesmo tempo, ela utiliza a prostituta de Babilônia para ironizar as acusações que a mídia e os haters fizeram com ela acusando a mesma de satanismo ou ela utiliza dessa representação para reforçar o seu poder mesmo que isso soe de maneira negativa para outras pessoas que possam não aprovar o seu novo estilo. E tanto a cidade de Babilônia quanto a prostituta de Babilônia são tópicos abordados no livro do Apocalipse, ou seja, fim do mundo. Na foice da morte no clipe, encontramos Scarlet, o alter ego de Doja Cat. A maneira como Doja interage pode nos mostrar que a Scarlet faz parte de toda essa mudança e que não tem como correr dela. Ela já está aqui e ela não vai sair. As próximas cenas são de Doja Cat vestida como um diabo azul ao lado de um homem simbolizando também um diabo azul. A Doja demonstra um grande poder de dominação sobre a figura masculina simbolizando assim o empoderamento feminino. Ela mostra como as mulheres devem obter mais posições de respeito e não serem dominadas por homens. Ao mesmo tempo, o homem que está vestido de diabo azul tem o seu chifre quebrado e caído no chão. E isso pode ser relacionado com o Salmo 75, 10. Mais uma vez, em inglês e mais uma vez, eu não sei, isso aqui é de versículo, de parágrafo, não sei. Todos os chifres dos perversos eu hei de cortar, mas os chifres dos corretos serão exaltados. Para a próxima cena, temos Doja Cat carregando um monte de carne e tocando um sino. E isso pode nos dizer alguma coisa. Primeiramente, isso pode simbolizar que a Doja Cat alimenta um certo tipo de besta, algo muito comum entre os vilões, entre aspas, que é algo que a Doja está representando muito nessa nova era. Ela alimenta essa besta para obter sucesso e fama e por isso oferece sacrifício carnal para tal. Lógico, gente, que tudo isso é de uma forma irônica, né? Baseado em acusações que as pessoas constantemente ficam falando sobre ela. Essas cenas também podem representar como que a Doja realmente se tornou refém da indústria musical, As carnes representam os seus trabalhos que são feitos contra a sua vontade e entregues ao público mesmo sem ela querer ter feito aquilo. As vontades de Doja Cat são outras, mas ela teve que fazer o que não queria apenas para sustentar o seu público, ganhar dinheiro e deixar empresários felizes. E ela finaliza o clipe abraçando a morte e aceitando a mudança, provocando o diabo masculino ao derrubar o seu chifre no chão e quebrar ele e beijando-o logo em seguida, mostrando que ela é quem domina. E para finalizar, ela dança com as carnes. Em seguida, a Scarlet coloca o seu olho de volta lá no escritório. E assim, a gente pode entender que ela tirou o seu olho para meio que fazer uma viagem ao inferno. Mas que inferno seria esse? Esse inferno seria tudo aquilo que ela teve que se submeter contra a sua vontade para estar onde está nesse exato momento. E assim que o olho é colocado de volta, a Scarlet faz uma pressão de assustada e logo muda para algo vingativo. Daí ela tira o disco de vinil, a música para e assim fica um recado implícito. Aguardem pela próxima música, porque ela mostrará o que a Doja Cat veio realmente fazer. Ufa! Acabei, galera. Viajei muito? Acho que não, né? Tudo aqui faz muito sentido. Como eu disse, eu reuni várias teorias de fãs e outras pessoas que também analisaram esse clipe. E a conclusão final que a gente pode ter é que a Doja Cat deixou meio que explícito na música e implícito no clipe todas as coisas ruins que ela teve que se submeter durante todo esse tempo. Não é de hoje que a Doja Cat vem falando sobre o que incomoda ela na indústria musical, sobre tanta gente querer mandar nela, sobre tantas pessoas quererem que ela faça coisas que ela não quer. Não é de hoje que a Doja Cat recebe acusações de vender sua alma, que a Doja Cat irrita religiolas e falam que ela vendeu alma para o diabo. Não é de hoje que os fãs extremistas da Doja Cat cobram ela de muitas coisas, sem ao menos perguntar ou sentir o mínimo de interesse em saber se ela está afim de fazer ou falar tal coisa. A Doja Cat já falou que ela ia parar com a carreira muitas vezes, gente, ela está cansada mesmo. Mas com esse single, Pain the Town Red, e principalmente com essa nova era, a Doja Cat indica para a gente que ela está aí para quebrar todo esse paradigma de uma vez por todas. Ela pode finalmente sentar, relaxar e ter a consciência tranquila de que, meu Deus, agora eu estou livre, agora eu estou liberta, agora eu faço o que eu quiser e bem entender, eu não preciso ter cabelo longo para agradar as pessoas, se eu estou careca ou não, isso não mede o meu talento, se eu fiz uma tatuagem de um diabo nas costas, de um esqueleto, sei lá, isso não quer dizer que eu vendi minha alma para o diabo, e se eu tivesse vendido também, o que as pessoas têm a ver com isso? A Doja Cat, a partir desse momento, ela pode ficar tranquila no quesito de quem quiser realmente acompanhar ela, vai acompanhar ela pelo que ela quer fazer e não pelas expectativas que os outros depositam em cima dela, entenderam? É meio que isso que ela quis transmitir com a música e com o clipe de Paint the Town Red. Mas é claro que cada um tem a sua própria interpretação vindo da Doja Cat, principalmente do Minha Nossa Senhora, cada um interpreta o que quiser, é um leque de opções muito vasto. Se você pensar, forçar um pouco aí a tua cabeça, tudo faz muito sentido conectado com isso. E aquela coisa, né, gente? A Doja Cat pode ser maluca, mas ela é artista. Querendo ou não, o projeto em si foi extremamente aclamado. E mesmo com todas as críticas negativas em volta dele, de pessoas que não estão entendendo nada que a Doja Cat está fazendo recentemente, ainda assim, a música segue crescendo e muito nas plataformas digitais. Dito tudo isso, eu pergunto pra ti, guerreiro que chegou até o final desse vídeo. Afinal, quais são as tuas interpretações da música e do clipe de Paint the Town Red da rapper Doja Cat? Ela realmente vendeu a sua alma ou ela só está usando referências bíblicas pra expressar a sua arte? Ela é esperta ou ela é só maluca mesmo? Qual das cenas do clipe foi a tua favorita? E por fim, o que que tu espera da Doja Cat daqui pra frente? Só lembrando vocês que aqui no YouTube eu faço vídeos mais longos, explicando teorias, análises, eras e tudo mais de uma forma mais detalhada pra quem gosta de ter uma explicação mais longa. Entretanto, nas minhas outras redes sociais eu faço textinhos, threads, faço videozinhos mais rápidos também pra quem gosta de só dar uma olhadinha ali, entender rapidinho sobre o assunto, compartilhar e seguir a vida. Então, não deixem de me seguir nas outras redes também pra vocês ficarem por dentro do mundo musical pop assim como vocês podem ficar aqui no meu canal do YouTube. Tá bom? Eu vou ficando por aqui e eu espero te ver no meu próximo vídeo, hein? Tchau! Tchau!